A Sucuri possui músculos constritores, o que significa que normalmente mata a presa enrolando-se em seu corpo e pressionando-o até que o animal pare de respirar. Algumas podem chegar a 250 quilos e dependendo do seu tamanho, podem engolir uma pessoa. O seu maior predador é o seu humano e por isso muitas delas são mortas a cada ano. É um animal incrível e as Sucuris podem viver com tranquilidade por até 30 anos. Nesse parte 4, irei mostrar ataques e quase ataques desses animais. Meu nome é Felipe e sejam bem-vindos ao canal Felipe Observa. Então vamos ao vídeo. Um homem foi pegar um Sucuri quando é atacado. Sucuri quando é atacado. Esse americano também foi atacado, vejam. Essa pessoa estava com a Sucuri de pequeno porte quando é atacada. Sucuri quando é atacado. E essa Sucuri também de pequeno porte atacou um homem. E aí observas, deixe um like e um comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.